Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, galera, hoje, Alanios Cabalístico aqui com vocês. Cabalístico? Olha que nome interessante esse aí. É isso aí, meus amigos, estamos aqui pra falar novamente de Mortal Kombat 11, pois estivemos aí nesta terça-feira na live lá dos nossos amigos do Combo Infinito, pra poder conferir o Combat Cast. Tivemos também presenças ilustres lá como o Rafa Negrão da WB Games e o nosso brother Max Viana, que também estava lá comentando com a gente, onde foi revelado aí, Alanios, o nosso querido e muito esperado aí pela galera, pela comunidade Mortal Kombat, Cabal, rapaz! E não só isso, depois a gente teve um evento aí do Inside Xbox rapidamente lá, que teria coisa de Mortal Kombat também, e foi revelado a nossa querida Devorah, que muita gente não gosta aí, né, cara? Eu acho que na comunidade tem mais gente que não gosta da Devorah do que gente que gosta de fato dela. E nós vamos comentar aqui sobre esses dois personagens, cara, o que a gente achou até agora, e algumas observações referentes ao próprio Cabal, que teve gameplay mostrado aí, Fatality e tudo mais, já que a Devorah só teve imagem. Mas, antes da gente continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo pra deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação dos próximos vídeos, meus amigos, nova regra do YouTube, então já ativa aí pra poder ficar esperto e vem com a gente. Meu querido Alanios, vamos lá começar a falar do nosso personagem cabalístico aí, cara, que está de volta com as suas Hulkblades. E eu te passo a palavra, meu amigo, como de pronto pra você começar aí dando as suas impressões sobre o lutador. Então, a revelação não foi uma surpresa, né, a gente meio que esperava. Ao contrário do visual dele, que me surpreendeu bastante, eu imaginei que eles iam trazer algo mais próximo do clássico e tudo mais, ele, na verdade, parece que saiu de um filme de ficção científica ali, a máscara dele lembrando muito o visual do Triborg ali. Nossa, eu achei muito legal a pele dele queimada, parecendo duro epóxi ali no braço. É, aquele detalhe acinzentado ali no braço, né, cara indicando as queimaduras dele e tal. Aqueles tubos de ar também, eu achei bem legal passando pelo corpo, assim, do lado esquerdo e direito dele, ficou bem massa também. A máscara, igual você falou, lembra muito mesmo dos ciborgues lá, dos Lin Kuei, principalmente por conta desse feixezinho, de luz vermelha que está no olho dele aqui, que lembra muito mesmo do Triborg. E essa parte da frente aqui do respirador também, né, tem aquele relevozinho na frente da boca. É interessante comentar também sobre essas Hulkblades dele, que também eles mudaram um pouco o design ali, tiraram a ponta arredondada, colocaram uma lâmina adicional na parte de trás ali, deixaram ela mais quadradona, dando um visual mais atual, né, para uma arma tão antiga. Principalmente no visual, quando ele usa os golpes, né, que ele joga o cara para o alto, ele prende ela no pé do cara e puxa. Esse formato ficou bem legal, ficou bonito de ver. Está muito legal mesmo o design do Cabal. E a gente vai falar agora de gameplay, né, Alanis? O que a gente achou aí, porque está bem interessante mesmo o Cabal. E fala aí, meu amigo, o que você achou? Eu acho que o Cabal ia ser roubado pra caramba. Caralho! Não, porque deu para perceber que dá para fazer muita coisa, assim. O fato dele conseguir, no dash dele lá, atravessar a tela inteira, cara, você pula, acerta a lâmbida, segura o cara um pouquinho no alto, o cara está lá no final da tela. Você acerta o dash e você pega, entendeu? Ele tem muita vantagem a longa distância ali. Como os caras falaram, meia tela e tela inteira ali, ele vai ter uma vantagem muito grande sobre os outros personagens ali. Ele, no primeiro momento, pra mim, ele está parecendo um personagem muito completo. Porque eles mostraram algumas das variações do personagem aqui. Uma que ele usa aquele disquinho que ele invocava no Mortal Kombat clássico lá, que vinha por trás, que era aquela rodinha lá com espetos que ficava na fase do Shao Kahn e tudo mais. Eles atualizaram isso aí. E o mais legal é que, apesar de eles terem falado que o Cabal é mid-long range, né, que ele é mais efetivo aí à média e longa distância, deu pra gente poder perceber que ele pode ser bem efetivo à curta distância também, cara. Principalmente com os traps que ele tem, né? Em uma das variações lá, ele usa uma fumaça, que foi a que eu menos gostei, por sinal. Parece o peido do Borai Cho, só que agora é a fumaça do Cabal, né? É o arroto do Cabal. É, é o arroto do Cabal agora, gente, pra poder elevar o nível aí do Borai Cho. Que funciona meio que como uma trap, né? Ele dá um stun também, essa fumacinha, mas a corrida também já dá uma stunada no personagem lá, quando você consegue pegá-lo nessa magia, né? A desvantagem do Cabal de perto é por conta que por ele ser mid-range, o startup dos golpes dele às vezes é um pouco maior. Você pega o Scorpion, por exemplo, que é close range ali e tal, apesar do arpão, os golpes dele começam muito rápido, né? O Cabal começaria um pouquinho mais lento. É tipo o lance do sub-zero, entendeu? O sub-zero também, ele é mais mid-range ali. Você tem o startup que é um pouquinho maior do que o dos outros, exatamente pra te obrigar a trabalhar na distância, né? E a gente percebe mesmo em questões de frames de início dos golpes do Cabal, que eles são um pouco mais lentos mesmo. E o dash dele também, tem aí uns set frames mais ou menos startup ali, que deu pra ver. Isso foi uma das preocupações que a gente tava até conversando, né, Alanios, quando depois que acabou o evento e tal, falando, ó, o jogo ele já é um slow pacing, né? Já tá um pouco mais lento, mais estratégico. Imagina só sair fora dessa corrida do Cabal. A gente assistindo mais atentamente, quando ele vai iniciar aquela corrida dele pra poder pegar o oponente ali, você consegue perceber ele indo um pouquinho pra trás pra depois dar a corrida. Então a gente consegue perceber isso antes mesmo dele fazer a corrida e a gente consegue se defender a partir daí. Esses set frames, mais ou menos, que ele demora pra começar a correr, é o tempo que você demora pra perceber que ele vai dar o golpe. Então se você tiver de perto, você tá na vantagem. Você agacha e dá um soquinho, um soquinho de startup de três frames, você pega ele no começo da corrida. Outros recursos bem legais que a gente pôde ver também nesses trailers que foram revelados do Cabal, é que tem um momento que ele pula e ele usa meio que um jatinho nas costas dele, assim, né? Parece um jatinho, pelo menos, pra ele poder prolongar um pouco mais o pulo dele. Isso pode enganar muito o oponente, pra ele poder emendar alguns golpes aí. E também tem o uso do disquinho, né, cara, que a gente falou agora há pouco, que ele pode dar meio que um cancel no pulo, né? Ele pode pular e enganar o oponente. Pô, o cara pulou em mim e tá muito fácil eu poder dar um socão aqui agora. O Cabal, você tem a opção de mandar esse disco no ar, ele vai parar esse jump dele ali no meio. Então não vai ter como o cara te pegar num socão e ele ainda vai tomar uma porrada de quebra. Dá pra usar aquele famoso Tiger Knee, né, no golpe lá, que é a mesma coisa que o Sonic Fox fazia com o leque da Kitana, que é lançar o leque no primeiro frame que você sai do chão. Já dá até pra ver, mais ou menos, o cara pulando, lançando o negócio no ar, caindo, lançando no chão, pulando, lançando no ar, caindo, lançando no chão. Porque na hora que você lança no ar, na hora que ele encosta no chão, ele perde o frame de recuperação. Então eles resetam, aí dá pra você mandar outro. É a mesma opelação que fazia com a Kitana no Mortal 10, praticamente. Sim, inclusive teve alguns momentos lá que o pessoal utilizou isso no gameplay e ainda emendou a corrida dele, pra poder stunar o cara. Exatamente. Tô falando que ele vai ser roubado. O personagem, ele tá de fato muito interessante, a gente gostou pra caramba. Inclusive o nosso brother Ariel, né, cara? Ficou super empolgado aí com o Cabal, falou que tava ansioso pra poder pegar ele. Então vem de nós, Ariel, com o seu Cabal. Uma coisa que a gente não pode deixar de falar do Cabal também é o Fatal Blow dele. Eu achei que ficou muito bonito, muito bem trabalhado. A sequência de ataques que ele faz com o Hulk Blade ali, eu achei que ficou muito bem coreografado. Principalmente aquela parte, ele começa a rodar as Hulk Blades ali no peito do cara. Isso ficou insano demais. Ficou muito cinematográfico o Fatal Blow dele. E a gente tem também, Alanis, o Fatality do Cabal aí, que pode ter mostrado pra gente uma coisa bem interessante do personagem, que quando ele tá efetuando o Fatality, a gente vê ele fazendo uma dobra no espaço-tempo ali, né, cara? Por conta da velocidade dele, onde ele lança o oponente dele, ele corre, ele meio que dobra o espaço-tempo aí, né, no melhor estilo Flash, aparece do outro lado, daí parte o cara no meio. Isso ficou muito insano também, cara. Cara, eu achei isso sensacional. Isso pra mim explica o porquê que, quando você dá a corridinha ampliada dele, ele corre pra trás e aparece atrás do cara, tá ligado? E um outro detalhe interessante, né, cara, com relação a essa questão da corrida e da dobra do espaço-tempo aí, foi que levanta possibilidades aí, com relação às linhas temporais que a gente vem citando desde o início aí, que o Mortal Kombat foi anunciado, desde que foi mostrada a crônica e tudo mais. Por quê? Foram mostradas três skins do Kabbal. A Padrão, que é a repaginada dele aqui, que ficou bem legal, a gente já comentou. Foi mostrada a skin dele antes dele ser queimado, né, todo normalzão lá, inclusive ficou meio esquisito aquele skin, ele tá com um aparência de índio, parece. E também foi mostrada a skin que chega mais próximo do seu estado clássico, né, cara, nos Mortal Kombat anteriores ali. A máscara lembra um pouquinho mais a clássica que a gente vê nos jogos anteriores aí, no Mortal 9, no Mortal 3 e tal, mas ainda é bem diferente. Porém, o que fica ainda mais aparente são as queimaduras, cara, que com aqueles gráficos, meu amigo, coitado do Kabbal, né? Nossa, cara, da aflição, meu. O corpo inteiro dele parece que foi derretido, cara. E por que a gente mencionou aqui essas skins diferentes? Porque levantou a possibilidade de esse Kabbal, o Alan acha que ele pode ser da mesma linha temporal que a gente viu, do MKX mesmo, porém a gente também não pode descartar a possibilidade de ser um outro Kabbal de uma linha temporal diferente, né, cara? Porque se ele fez a dobra do espaço-tempo ali devido à velocidade dele, quem garante que ele não pode também usar essa velocidade pra de alguma forma viajar no tempo? Ia virar um Flashpoint Paradox versão Kabbal, né? Tem que ver se o Kabbal não vai cagar o negócio todo como o Flash fez, né? Como o Admon comentou, né? A gente ia encontrar versões mais novas dos personagens enfrentando versões mais velhas ou o contrário disso. Mas enfim, pode ser que esse seja realmente o Kabbal de uma linha do tempo onde ele é mais novo. Inclusive, poderia explicar o novo design dele, né, cara? Ser um Kabbal de uma linha temporal diferente. Da mesma forma do Kano, por exemplo, né? Mas não para por aí ainda, Alanios, porque a gente tem mais um personagem pra poder falar aqui, meu amigo. No caso aqui, a gente não viu gameplay, mas deu pra dar uma olhada no visual ali da Devorah. Ah, mano, na moral, parece que ela visitou o Tony Stark, tá ligado? E ganhou uma roupinha nova ali. Cara, a primeira impressão do pessoal lá na live, quando a gente estava assistindo também, foi a mesma coisa. Você fala, caramba, parece um robô. Parece que ela está com armadura, um treco assim, entendeu? Eu observando mais atentamente depois, realmente ela parece que está com uma carapaça assim, no melhor estilo besouro mesmo. Ela está mais insectoide, na minha opinião, com relação ao Mortal Kombat X, entendeu? Ela está mais grotesca, vamos dizer assim. Isso também é graças à Nova Engine, né, cara, que proporciona isso aí pra gente. E eu acho que foi realmente esse o intuito da Netherrealm, né, cara? Causar essa estranheza aí com relação à Devorah pra nós, espectadores, aqui. Porque ela está parecendo mais um inseto. Tem até uns cabelinhos no braço dela ali. Mano, olhando agora aqui, isso aqui me parece um monstro do seriado do Kamen Rider Black, tá ligado? Sim, exatamente. Eu até comentei na live lá do Combo, cara, ela me lembrou muito a mulher daquele filme A Experiência, quando ela se transforma naquele monstro bizarro e escroto, sabe? Realmente o design dela está mais grotesco e eu acho que isso foi proposital causar essa estranheza aí na gente. Obviamente, tem muita gente que não gosta da Devorah, da personagem, né, e passou a não gostar ainda mais por causa disso. Mas então é isso, meus amigos. A Devorah, a gente só teve essa imagem mesmo, não teve nenhum gameplay revelado, nem nada além disso, entendeu? A gente vai ter que esperar realmente. E agora eu passo a palavra para você, querido espectador que está assistindo agora, o que você achou destes dois personagens, destas observações que a gente fez aqui agora com relação a ambos. A gente vai gostar muito de conversar com vocês a respeito disso aqui nos comentários. E não se esqueça novamente de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou do seu doze molhado na polpinha esquerda e direita de cada um de vocês? Até mais, é? Fumos! E aí E aí E aí E aí E aí E aí